Bom pessoal, vamos voltar aos nossos tutoriais aqui, ok? A gente tinha tentado fazer um include na aula passada, acabou não dando muito certo, né? Tudo bem, não tem problema. Pessoal, vou... vou... vou colocar aquele título aqui, né? Vou pegar aqui... Vou colocar aqui... exercício 11, né? Vamos ver o que a gente pode ver aqui nesse exercício 11. Então, vou tirar esse alt de teste aqui, que eu já sei que minhas tags estão funcionando, né? Ou até vou dar um ctrl z aqui só pra ver se ele funciona com todas as tags. Tá? Basicamente funciona, né? Não tem nenhum empecilho aqui que possa fazer. Geralmente a tag que mais dá erro é a de xml, tá? Mas basta você trabalhar certinho com as funções dela que acaba não dando erro. Então, no exercício 11, a gente vai ver um... um... um cara que pode ajudar a gente muito, tá? Eu vou fazer aqui, abrir um scriptlet, tá? Então, vou declarar aqui um int... um int... i, tá? E eu vou fazer o seguinte... o i, a variável i, ela é igual a 5, ok? Na verdade, eu vou até fazer uma expressão, tá? Então, eu vou fazer... ela é igual a 5 dividido por... não. Ela é igual a 10, tá? Dividido por 0. O que que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente vai ter um erro, certo? Tá? Então, eu vou executar aqui só pra gente ver esse erro, tá? É... Se eu não me engano, ele é o ArithmeticException, ok? Tá? Ele tá... Ele tá aqui no começo, tá? Porque nenhum número pode ser dividido por 0, né? Até na matemática isso é um erro, né? A gente já entende isso. Então, legal. O que que eu posso fazer pra tratar esse cara aqui? Eu posso declarar o c, o cat, ok? É... Uma variável pra esse meu cat aqui, var, tá? E eu vou colocar aqui, pega, ok? O nome dessa minha variável vai ser pega. Aqui eu vou fechar o meu cat, ok? Beleza. Então, dessa forma aqui, eu vou dar um Ctrl S e vou executar a minha página. Tá? Tá. Agora, a página executou. Mas por quê? Porque eu peguei a exceção, tá? Simples assim. Porque eu acabei pegando a exceção. Tá? E agora, pra mim, verificar essa exceção, né? Pra mim, verificar essa exceção é simples. Eu posso fazer o seguinte. Como eu criei uma variável e joguei a exceção pra dentro dela, eu posso simplesmente fazer um c, um if, ok? O teste, ok? E fechar esse c. Aqui dentro, eu vou colocar c, alt, ok? Né? Dentro da tag. Então, c, dois pontos, alt. Value, ok? Igual. Tá? Igual o quê, pessoal? A gente usa, a gente já viu que pra gente utilizar uma variável que a gente cria, a gente precisa da expression language, né? Então, eu vou colocar aqui pega, tá? Então, aqui, se a variável pega, vou colocar aqui, pega, eu quero que isso aconteça se ela for diferente de nu, ok? Então, vou colocar aqui, nu, tá? Por quê? Aqui, obviamente, ela vai estar sendo preenchida, né? Porque isso aqui gera uma exceção. E o cat, ele faz isso, ele recupera a exceção e joga pra dentro da variável. Então, aqui no teste, tô fazendo o seguinte, eu tô pegando a variável e verificando se ela é igual a nu, né? Se ela for igual a nu, né? Então, simplesmente, eu vou imprimir o valor dessa variável, tá? Que vai ser, basicamente, a exceção que ele vai me dar, tá? E, com certeza, a gente vai conseguir printar, porque deu a exceção, a exceção ocorreu, sim. Porque 10 não pode ser dividido por zero, né? Então, eu vou executar aqui, novamente, e vou ver qual será o resultado da minha página. Provavelmente, vai ser uma exceção que ele vai estar jogando aqui, ó. Ele simplesmente informa a exceção pra gente. Java.lang.retmatch.exception dividido por zero, tá? Isso sempre vai gerar uma exceção, tá? Nesse caso, pessoal, eu não vejo assim, eu não consigo imaginar, sim, o tipo de uso. Mas, se ocorresse um erro, né? Você pode estar utilizando aí pra debugar, né? Pra saber qual é o tipo da exceção. Lógico que você pode vir aqui também no console e vai estar sendo setado aqui. Mas, se de repente você quiser fazer um teste, né? Seria interessante você capturar a sua exceção, você pode estar utilizando esse método aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, no exercício, exceptions. É muito interessante esse caso da exceção aqui, tá? Eu vou copiar a página 11, porque, mais pra frente, a gente já colocou as bibliotecas, tá? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação às bibliotecas. Talvez tenha ficado um mal entendido em relação ao include, né? Mas, tudo bem. Não precisa ter o include. É que eu não queria ter uma página tão extensa com tantas importações de bibliotecas. Então, aqui na página 12, eu vou colocar pro próximo exercício que a gente vai estar fazendo, tá? E vou finalizar esse cara aqui. Vou tirar esse aqui. Então, a gente vai seguir dessa forma. Tá? E eu vejo vocês aí na próxima aula. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok?